Boa noite! Bom dia, boa tarde. Independente do horário que você estiver assistindo esse podcast, seja muito bem-vindo ao Conexão. Nós estamos aqui em uma quinta-feira, bastante calor e engraçado que daqui a pouco começa a fazer frio. Eita tempo, né? De manhã é frio, à noite é quente. E para nos proteger desse calor, desse frio, dos ladrões, dos imprevistos, das situações adversas, hoje eu tenho a solução para você. Exatamente. Precisa sair e não deu tempo de limpar a casa? Tem a solução. Tem muita roubo na região? Temos a solução. Se a portaria não está funcionando, liga lá que tem solução também. É para tudo. Se não for, depois você liga lá e reclama, beleza? Eu só falo o que eu penso. Nem sempre foi o que me disseram. Brincadeiras à parte, mas sejam bem-vindos. E se você anotou tudo isso, ou não anotou, durante o conteúdo nós vamos descorrer sobre uma história de uma empresária de muito tempo, da nossa cidade, nascida aqui, empreende aqui, emprega muita gente e você precisa ficar até o final. Porque vai valer a pena. E se você tiver perguntas, manda aqui para mim no chat, que eu faço questão de te responder. Porque hoje, eu não sei se acabo hoje, porque vai ter muita coisa para conversar. Então, fica comigo até o final. E se estiver com fome, já liga lá no Burger do Casquinha, faz o seu pedido, estala a pipoca depois e vem comigo até o final. Beleza? Boa noite, André.